Quando você voltar, traga meu coração que eu quero ter você Eu vou ficar em paz Até amanhecer Vamos, temos pouco e tanto ao mesmo tempo E quando eu penso nesse mundo louco Fico atento a qualquer movimento Fico atento e tento pouco a pouco Embora um pouco lento Essa coisa boa, música boa, temos sim! Bom dia, chega mais que o Tudo de Bom está no ar com ele Hoje a música é por conta do Pedro da banda Unidade Nova Praia Bem-vindo! Eu que agradeço o espaço aqui, gente Tirar aquele som bacana, divulgar evento, não é isso? Isso, tem show, tem CD pra lançar e muitas outras coisas Clipe aí, bombando na parada E vai se apresentar também no festival incrível Que o Felipe é o produtor desse festival Felipe, conta que festival é esse? Esse festival é um festival de carambola, vai ser um festival de... Já terceira edição, não é isso? Isso, terceira edição do festival É um festival de valorização da cultura marcialense, da cultura local Dos artistas locais A gente vai ter tanto atrações musicais como... São 11 atrações Vai ter a Academia da Berlinda, que é lá de Pernambuco Que a gente trouxe assim, mais pra... De fora e tal Galera... Galera ainda valoriza mais isso Mas tipo, a gente tá trabalhando com o público Tem a presença deles Isso, vai ter Vado, Unidade Nova Praia, Tequila Bomb Nossa É, Arielle Luiz de Assis Luiz de Assis Muita gente, né? Segura aí pra gente, né? Pronto Detalhes, daqui a pouquinho Detalhes Continue com a gente que a gente passa os detalhes daqui a pouco pra vocês Gente, é o seguinte Estamos ao vivo também na nossa live, viu? Então, conecte-se aí também pelo Facebook da TV Ponta Verde Faça sua pergunta, interaja com a gente Tem mais papo hoje, né? Além de música, tem informação, tem gastronomia Daqui a pouquinho Tenham uma novidade pra vocês antes de tudo Deixa eu relembrar pra vocês Uma novidade Solta aí pra gente ver aqui na telinha É o seguinte, gente A partir de segunda-feira O Tudo de Bom estará em novo horário Tá certo? Vamos começar de 1h15 da tarde Vocês estão vendo aí na tela, né? 11h30, vem Plantão Alagoas com Lauro Lima 1h15, tem Monique Freitas esperando você aqui no Tudo de Bom Certo? Quero sua companhia, sua presença, sua audiência Você que já me acompanha, acompanha o Tudo de Bom Continue com a gente nesse novo horário Porque vem repaginado, vem todo diferente Preparado especialmente pra você E tem também o Arena que começa a 1h45 com Rafa Peixe Esporte na telinha na TV Ponta Verde Fechou? Combinado? Espero você Já é segunda-feira, tá bom? Hoje o papo do dia é sobre ronco Quem ronca aqui? Ronca? Ronca, meninos? Ronco muito Eu não ronco, não Ronco, não sei Durmo sozinho, nunca ninguém reclamou também Enfim Enfim, gente Brincadeiras à parte Né? Se você aí de casa Tá prejudicando todo mundo, né? Roncando Prejudicando, eu digo É um barulho desagradável Ou seu companheiro, sua namorada, seu pai, sua mãe Ronca? Preste atenção hoje no bate-papo Com o otorrinolaringologista Gabriel Figueiredo Que demorou pra voltar aqui no Tuz de Bom, né? Foi, né? Tá bem? Mas voltamos Tá bem? Não vou voltar mais Tô bem Portas abertas sempre Obrigado Gabriel Doutor Gabriel, me conte O ronco é normal? Se sim, até que ponto? É, quando começa a incomodar as pessoas não é normal Não é normal, então? Não, então tem que investigar a calma Nossa, eu vou contar uma coisa aqui, tá? Um vizinho Da minha Alguém da minha família Roncava tão alto Machão alto Que dava pra ouvir da casa dos meus pais Você acredita? Tem que tratar Tem que tratar Eita, se tiverem me vendo Ele vai saber quem é Mas são vizinhos queridos, viu? Mil beijos Mil beijos pra vocês São lá em Pernambuco Enfim E o ronco é muito alto Então, se for muito alto Já é um sinal de que Procure uma ajuda médica Tem que procurar Porque se tá roncando Ele não tá tendo qualidade no sono E nem os outros, né? E nem os outros Ah, doutor Gabriel Vamos, né? Tirar essas dúvidas Falar também sobre a apneia Sim, o ronco e a apneia Que a apneia é uma consequência do ronco, né? Até mais grave que o próprio ronco Mais grave Então detalhe daqui a pouco Combinado? E obrigada pela presença Hoje tem culinária Tá, gente? Páscoa tá chegando, né? Então, a gente já vem com essa sacada De você se antenar Com as delícias Que a gente vai mostrar pra vocês Pra vocês aprenderem E também Quem sabe fazer pedido, né? Quem não aprende Tem gente que não vai Então, é só fazer o pedido Hoje, Alice Marinho tá aqui Quem gosta de chocolate? Todo mundo, né? Tem que não gostar Alice Marinho, tudo bem? Tem que sim Ela tem um Instagram maravilhoso Que é Alice Marinho Doce Sabor Deixar o Instagram dela Aqui embaixo pra vocês E é o seguinte Alice Você já é Confeiteira? Doceira? Como é que chama? Começou com um paixão de infância Uma paixão de infância Isso Vendo minha mãe fazendo bolos E eu fui crescendo Me formei em arquitetura Não exerço É formada em arquitetura Isso Não exerço Porque a paixão pelo Falou mais alto Falou mais alto Nossa, que incrível E tem que fazer realmente O que a gente ama Pra ser feliz O que a gente vai aprender hoje, gente? São duas coisas pra vocês, né? Alice vai apresentar Isso aqui, ó Mostra aqui pra gente Guinézinho Olha a delícia Eu nunca tinha visto E achei sensacional essa ideia Fala pra mim, Alice É um bolinho, gente Um bolo dentro de uma caixa Olha, essa é a caixinha E esse é o bolo Dentro Que é Alice trouxe pra aqui E até agora Ela é pioneira nisso Nessa ideia É, até então Quando eu comecei Quando eu tive a ideia, né? Foi através de pesquisa No Instagram Comecei a ver Um bolinho aqui Outro ali E até então Eu desconheci aqui em Maceió Alguém que fizesse E comecei, né? Aí adquirir as caixinhas Arquitetar isso Isso Adquirir as caixinhas Via necessidade também Porque às vezes A gente quer comer um bolinho Não vai incomodar aquela torta inteira, né? É, gente Aí tá com vontade Tá com vontade Comprar a caixinha E outra coisa Que a gente vai aprender também É um brigadeiro, é isso? Isso É brigadeiro Aí o pessoal de casa Diz, eu faço o melhor brigadeiro Né? Eu faço o melhor brigadeiro Eu faço o brigadeiro perfeito Hoje a gente vai aprender com a Alice O brigadeiro Como é um brigadeiro perfeito Que vai servir, inclusive Pra rechear Esse bolinho A caixinha Isso Vamos então Mão na massa Que vamos precisar Eu vou fazer um brigadeiro trufado Meio amargo É o que eu sei Tem brigadeiro, viu meninos? Brigadeiro trufado Meio amargo Tá? Tão se babando ali Aguardem O que a gente vai precisar pra isso? Primeiro passo Eu derreti aqui 50 gramas de chocolate Meio amargo Jóia Aí vou acrescentar ele 50 gramas de creme de leite Jóia Fazer uma ganache A gente vai conversando E já vai Já vai trabalhando Colocando a mão na massa Ganache, pra quem não sabe É a mistura do chocolate derretido Com creme de leite Isso Então eu vou misturar aqui Já temos delícias aqui Os mentes estão loucos pra atacar Você tá vendo a Alice sofocando ali? E o cheirinho de chocolate que tá aqui, né? Você prefere o que, Pedro? Amargo? Então ele acertou E aqui na panela Eu vou colocar Panela já tá quente, né? Tá Já tá quente Aí vai lá na panela Não vai manteiga? Não, eu não utilizo no recheio Olha aí o segredo, viu, gente? Pra um... No brigadeiro também Não precisa No brigadeiro eu utilizo Utiliza Nesse, né? Isso, mas no recheio não Por conta da gordura, né? Que já tem Que já tem Isso E o creme de leite é 25% de gordura Hummm Já, pra deixar mais cremoso Então pronto o ganache Isso E agora? Aí eu venho aqui com uma lata de leite condensado Colocar aqui Ai, que bom Gente, olha isso Tô matando eles hoje 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau Certo Quem quiser Só coisa boa, hein? Só coisa boa Gente, lembrando que esse recheio Né? Ela tá fazendo Pra Essa caixinha aqui, ó De bolo, entendeu? E ela trouxe a Alice Já o bolinho pronto na caixinha Pra vocês Verem Aqui ela fazendo Só A cobertura Aí eu vou dissolver aqui O chocolate Pra evitar que fique Aqueles gruminhos, né? Antes de misturar a ganache Vai ter pra todo mundo, viu? Vai dar até pra gente Cantar parabéns Pro Severino Que o aniversário dele Foi ontem Mandar um beijo De todos que fazem A TV Ponta Verde Pra esse incrível profissional Que trabalha com a gente E tá sempre aqui Beijo Severino É, parabéns pra você Chamar ele daqui a pouco Pra dar parabéns aqui E agora eu vou colocar a ganache A ganache vem agora Isso Já foi chocolate em pó Leite condensado Lembrando que ele Esse é o brigadeiro meio amargo Trufado Né? Quem quiser mais Trufado, gente Pra completar Quem quiser um sabor mais leve Mais ao leite Pode trocar 50% de cacau Por 32% Por 32% Isso Encontra fácil Assim essa porcentagem Porque Né, gente? Às vezes vai procurar 32% 32% ou 33% Aí pede Eu quero tantos porcento de cacau Isso Já vem no saco De um quilo Muito bem Enquanto a Alice tá aqui Mexendo brigadeiro Vamos ver imagens aí Do Instagram dela Pra você que tá interessado Em ver as delícias Que ela faz Olha só, gente Esse é o Instagram dela Que tá rolando aí na telinha Olha só que delícia Tem tudo aqui também Ao vivo Pra vocês acompanharem Né, Alice? Olha Tudo isso Feito por você Olha só que delícia Esse é o de morango Morango É um dos mais perdidos É o de morango Temos aqui A Alice A Aline tá toda 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 hoje Felizinha Alegria da mulherada Com TPM, viu? Galerinha Alô, menina de arredação Corram pro estúdio Gente, então Tá pronto aqui Vamos ao próximo passo Vamos sim Que é A mão na massa, né? Fazer o recheio Isso Deixa eu só mostrar Aqui o recheio Esse recheio aqui Depois de pronto Porque depois de pronto Eu coloco pra descansar No mínimo duas horas Detalhe, viu? O truque Isso Duas horas de descanso Pra ele ficar com essa consistência Coberto com papel filme Assim, ó Encostado no brigadeiro Olha aqui Pra evitar criar aquela camada Quer tirar tudo? Aqui Gente, então Depois que ele Que dá essa descansada Ele fica assim Nessa textura Olha a textura, viu? Bem cremoso Deixa eu sentir a textura Peraí Hum Ele fica cremoso Porém ele fica firme A ponto de colocar no bico E fazer a decoração Arrasou Agora é com você Próximo passo Posso pegar um Pra decoração Você já trouxe o bolinho pronto? Eu já trouxe ele pronto E ele é assado na própria caixinha Sério? Isso É prático, né? É tipo um brownie Tipo um brownie Aqui você pode fazer brownie Pode ser fazer a receitinha do bolo que você quiser O bolo que você quiser Aquela receitinha que todo mundo tem, né? Todo mundo tem a receitinha do bolo de chocolate Então vamos faixar aqui E vamos ao recheio, gente Você vai fazer de quê? Chocolate Eu trouxe dois recheios Um brininho E um de brigadeiro ao leite Que é esse aqui Eu vou fazer um Todo de brigadeiro Todo de chocolate Que é esse aqui O bico É da sua preferência Né? Aí eu quero que todo mundo veja em casa Então brigadeiro aqui pra quem quiser, tá gente? Vou deixar Vamos botar aqui Dá pra ver? Dá pra ver aí, Guinei? Dá, né? Vamos começar então? Vai, ela se arrebenta, vai A decoração é de acordo com o gosto, né? Cada cliente Eu vou fazer umas rosinhas aqui Só pra você ver a cremosidade do brigadeiro Quer que eu vire? Virou Boa Esse brigadeiro aqui A diferença do que eu acabei de fazer É que ele é ao leite Então ao invés do chocolate meio amargo Vou utilizar o chocolate e ao leite Oh, delícia, minha gente É bem prático, né? Muito E aí? E aqui Não acabou não, viu? Não, ainda tem mais delícia Eu posso decorar Com os brigadeirinhos Tenho uma colherinha aqui Já coloca a colherinha Eu já entrego com a colherinha Então é só abrir e comer E tá pronto Maravilhoso Aqui vem embaladinho Vem embaladinho Você coloca Ó, gente, pra finalizar Ela coloca nessa caixinha E tá prontíssimo Ele é prático, né? Até de entregar Pra presente Agora pra Páscoa Uma ótima pedida, né? Pra fugir também A cena dos tradicionais Ovos de chocolate Quem não quer? Não é isso? Exatamente Vamos reforçar o Instagram? Vamos sim É Alice Marinho Doce Sabor Alice Marinho Doce Sabor Olha aqui a delícia Olha aqui a delícia Amei demais Alice, parabéns pelo trabalho Obrigada Sucesso Viu? Você com essa novidade No intervalo Você distribui É pros meninos Ou não? Será que eles merecem? É, eu acho que eles nem vão gostar Na verdade Será? Não gostam de chocolate Vamos pensar, né? No caso Beijo, meu amor Muito obrigada Sente, continue com a gente Será que vai sobrar alguma coisa hoje? Vou decorar mais Vai decorar já? Sim Boa, boa Vamos então agora Pra Um recado delicioso Pra vocês Só coisa gostosa hoje É tudo de bom? Só tudo de bom Eita, minha gente Vem cá, vem cá Olha Olha aqui Outra delícia pra vocês Que eu amo demais Vocês já experimentaram Vitaresco da Vita Massa? Hein? Tem que experimentar, gente Sabe aquele biscoito tradicional de chocolate? Recheado com baunilha Que já é maravilhoso? Agora a Vita Massa Trouxe mais duas novidades pra vocês Vitaresco chocolate E Vitaresco torta de limão Nas versões wafer e recheado Super saborosos e crocantes Digo a você Acrescente no seu lanche As novas delícias Olha só Da Vita Massa Essas maravilhas vão te tirar do chão Não tenha dúvidas Explore o novo Peça Vitaresco da Vita Massa Onde você faz suas compras E experimente esses biscoitos incríveis E também não esquece de seguir a Vita Massa Nas redes sociais Arroba Vita Massa Oficial Aí você vai ficar por dentro De todas as novidades Fechou? Beijo Vita Massa! Explore novos sabores Experimente os wafers e recheados Vitaresco Vita Massa Muito bem A gente vai pra um rápido intervalo Atenção, atenção Você aí de casa Você ronca? Alguém da sua família? Alguém que mora com você ronca? Fique com a gente Certo? Porque depois do intervalo O torrino Gabriel Figueiredo Já tá aqui Pra contar pra gente Os motivos e tratamentos pro ronco Porque, né doutor Tem limite pro ronco, não tem? Passou do limite Tem que procurar Passou do limite Gente, tem que procurar o torrino, viu? Então detalhe daqui a pouquinho Enquanto isso Vamos comer chocolate? Voltamos já!